você fica, quando você for fazer um concurso, você vai fazer um concurso, seja de médico, seja de juiz, aí você diz assim, tem uma irmã que diz assim para mim, é pastor, mas é o seguinte lá, orei por mim, porque lá estão os melhores, já perdeu, tu não vai não, tu não vai não, porque se tua mente começar a pensar medíocre, pequeno, tu não vai para lugar nenhum, você já tem que dizer, essa vaga é a minha, ô meu querido, me desculpe, mas você já perdeu, a vaga é minha, você tem que confiar, e aí estudar, não é só andar com o negócio, meu Deus, agora, não, é estudar, cair estudando, 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 aí pronto, estuda, 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 aí tem irmão aqui que quer passar no concurso, tem o pessoal aqui do Piauí, são expertos em fazer concurso, aí na hora que eles botam o nome aí, os irmãos daqui ficam com medo, é porque é o seguinte, eles lá botam é para estudar mesmo, eles largam a praia de mão, largam tudo, aí vão fazer um concurso, passa, aí o irmão aqui quer banhar na praia a semana todinha, comendo pipoca, indo para o cinema, aí na sexta-feira pega a noite no livro, é assim, não sei como é isso aí, aí pega a noite, aí vai ler o negocinho, aí quando amanhece dia, eita, eu estudei a noite todinha, eles lá passam é semana e mês estudando, eu conheço um cara que ele faz concurso só para saber onde é que ele está errando, aí passa direto, pronto, agora o irmão parou e disse assim, pastor, minha filha passou para medicina, aí eu disse, foi irmão, foi, nós somos pobrezinhos, mas não foi nada não, pastor, ela passou para as quatro melhores faculdades do Brasil, universidade, aí ela ficou escolhendo, ela passou e aí ela escolheu, se ela quisesse para São Paulo, tinha em São Paulo, se ela quisesse Minas Gerais, tinha Minas Gerais, se ela quisesse Bahia, tinha Bahia, se ela quisesse o Rio, e eu disse, aí, então escolheu Minas Gerais, porque lá já deu curso de inglês, deu não sei o que, deu não sei o que, deu não sei o que, aí eu disse, vai pagar quanto? Nadinha, pastor, porque ela tirou as melhores notas, é assim, agora pronto, se lasca a namorar, feito doida, desembestada, aí só quer pronto, aí não vai passar nunca, aí quando é de madrugada, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Não é assim? Agora, prestem bem atenção, herói, o herói, não é a inteligência dele, não é a força dele, é a persistência, se vocês pegarem, eu tenho um livro lá em casa, as 100 cabeças mais pensantes do mundo, um grande cientista, ele passou o dia todo estudando, quando ele olhou, ele disse, não, não está a minha teoria, aí ele pegou e foi dormir, quando ele estava dormindo, de tanto ele estudar, ele sonhou, quando foi na manhã cedinha, ele foi no papel e disse, o cálculo é esse aqui, e se tornou o maior cientista do mundo. ou seja, a questão é a persistência, é o valor que você dá, aquilo que você acredita, não é o que os outros acreditam, é o que você acredita. eu não prego o evangelho, porque alguém coloca em mim para pregar, eu prego porque eu amo a Jesus, eu prego porque eu creio na Bíblia, é diferentemente de alguém pregar porque fez um curso teológico, vocês podem observar, pessoas que só fazem um curso, quando eles vão falar de Jesus, fala de Jesus sem vida, fala de Jesus sem amor, fala de Jesus sem paixão, agora pegue um missionário, pegue um missionário como Paulo, que Jesus encontrou ele, o apóstolo São Paulo diz em Filipenses 3,8, aquilo que eu tinha como mais precioso, eu larguei tudo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus.